Com a palavra o vereador Eder. Boa noite, presidente. Aos novos parzidias aqui presentes, ao público que nos acompanha pela internet e aos que estão aqui pessoalmente. Presidente, essa questão aqui do regime de urgência já virou chacota faz muito tempo, né? E por mais que há nobres colegas que se sintam afrontados, mas sim é por goela abaixo que são mandados os projetos da feitura aqui para essa Casa de Leis. Ou seja, sem nenhum respeito para conosco. Outra menção que eu gostaria de mencionar aqui de forma pessoal pública é a respeito da suspensão da lei do Pissão Salarial pelo o então ministro da Justiça Dias Barroso. Essa suspensão, ela fere um reconhecimento importante à classe de enfermagem. Uma classe que trabalhou, lutou, morreu, ajudando sempre ao próximo. E ontem amanhecemos com a incrível notícia de uma suspensão. mas também que na próxima sexta-feira será votado em plenário se essa lei será ou não respeitada. É fácil para em formas políticas mencionarem os funcionários de saúde como heróis. e eu sempre fui contra essa menção porque médicos, enfermeiras, pessoal de limpeza, recepção, todos que trabalham na área de saúde não somos heróis, nós somos trabalhadores e honramos aquilo que fomos destinados a ser feito em nossas vidas. Então é só isso a minha lamentação pela decisão do ministro Barroso. Muito obrigado.